Brasília é periferia Os empregados se embriagam o inteiro A boca mais famosa é um puteiro Hoje o que só rola me desculpem Os roqueiros, os metaleiros É só rap, voz, samba Os verdadeiros sons do gueto O divertimento são obras donas Chamadas vadias Donas que de alguém são filhas Mais uma vez caímos na armadilha Primeiro mandamento da cartilha Que diz, destrua o povo Começando pela família No drama, fome é o drama sensacionalista Jornais, revista Segunda saia, próxima lista Pânico da população Mas esqueceram a escolinha E futebol do bezerrão Do samba no salão, que já é tradição Mas de repente, nem tudo anda mal Curso de alfabetização Do lição da estrutural Iniciativa não governamental Lá é com o azul, céu azul Pacaembu, Cruzeiro do Sul Pau, Pedregal, Cidade Ocidental A divisa do estado, cresce Que abraçam os lagos Vários bairros, abutuados Nova esperança Boa vista Vargando linhas, alagados E não é só Parque Esperança Núcleo Residencial TVO Isso sem falar Do Parque Estrela Dalva Do vulcama No IP No Jardim Caim Corumbá E aqui Lembra o Paranuá As pessoas As ruas Sei lá Pode crer, rapaz Mas só pra te lembrar Periferia é periferia Em qualquer lugar É só observar A Ocebri Lotado Vida dura Cheia de sonhos Não importa Seja do Varjão Na Agrovila Oi, Santo Antônio Periferia Cresce noite e dia Cresce perdão de vista Cidade ou Sai A Queiroz Ou Santa Rita Parque Nápoles Veia trivagem bonita Verdade Seja dita Mãos ao alto É um assalto Ninguém é recebido assim Planalto No Jardim Planalto Não conhecem Não frequentam Levantam suspeita Gente nota 10 Ponte alta Saia velha A gente diz o leica E de repente O pessoal do sol da sede Nova Friburgo Grovoriente Surpreende com Ideias inteligentes Detalhes Surpreende A quem nunca Botou nenhuma fé na gente Santos Dumont Vila Gusmão Vamos em frente Cidade Jardim Mesquita Parque Mindone Abuso de autoridade Tonsome No Agrete Na Estância Apesar da distância É São quase 100km rodados Pra chegar no trabalho De sonhar em atraso Parece minha rotina Todo dia Para bater um ponto no horário Brasília, Periferia Brasília, Periferia Brasília, Periferia Brasília, Periferia Brasília, Periferia Brasília, Periferia Brasília, Periferia